Manchete Lance MZ Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz porque aqui não falha nada registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz Jogabets, é de Moz, não falha nada A Federação Moçambicana de Futebol homenageou na manhã desta quinta-feira, 8 de dezembro a equipa da União Desportiva do Songo pela conquista do título de Campeão Nacional de Futebol no Moçambola 2022 Na ocasião, o presidente da FMF, Feisal Cidade, desejou que os novos campeões nacionais se preparem de modo a representar com dignamente o país na fase de apuramento à Liga dos Campeões Africanos Enderçar a saudação especial e muitas felicitações da União Desportiva do Songo pela conquista do título, bastante merecido quase que ao fechar, apagar as luzes, bastante merecido penso que o sabor é um pouco diferente quando a gente ganha três jornadas antes os 14 minutos são terricas para todos, para vocês, neste caso, não é? mas valeu a pena, valeu a pena, não é? somos todos testemunhos que a UBS o escolhe fruto do seu trabalho através de uma participação regular, não é? mas valeu a pena, pelo nosso caráter turístico nacional muito obrigado à Federação do Sr. Brigado de Futebol por esta belíssima homenagem espero que muitas outras entidades aprendam como é que se homenageia um campeão um campeão sempre um campeão nós já, em termos para a história dos milímetros de hoje, somos campeões este caminho é mais gostoso então muito obrigado à Federação do Sr. Brigado de Futebol, ao Sr. Presidente nós também vamos continuar a votar na Chimos já posso dizer que estamos com foco da Secretaria sobre a Taça de Futebol já são conhecidas equipas finalistas da Taça Moçambique em Futebol na primeira meia-final, os locomotivos de Chivel despacharam os hidrocarbonetos que sofreram o primeiro golo aos 10 minutos, tento apontado por intermédio de Jafete cinco minutos depois, a equipa orientada por Arthur Comboio restabeleceu a igualdade com Alberto Mochega a fazer o 1 a 1 com que as duas equipas chegaram ao intervalo na segunda parte, a formação orientada pelo zambiano Edson Erenda acelerou no ataque e chegou ao segundo golo aos 70 minutos com Gervásio e Mayfaita a fazer o 2 a 1 quando já se estavam a jogar o 4 minutos de compensação dos 90 minutos os locomotivos de Chivel sentenciaram a partida com Abbas Aboufar a fixar o resultado final em 3 a 1 Quanto ao jogo, não tem muito a dizer acho que quem esteve no campo hoje percebeu-se muito bem a rapaziada não virou a carne, fomos até o fim Na outra meia-final, entre o campeão nacional, União Esportiva de Sol e o Ferroviário de Maputo que esteve na sua máxima força, quando comparado com o jogo do último domingo o Ferroviário de Maputo venceu a partida por uma bola a zero com o golo a ser apontado por Max Boykani a apontar o único golo quando estavam decorridos 44 minutos da contenda Nós entramos muito bem, apressionamos o adversário porque essa é a estratégia traçada por esse jogo Subimos defender, por isso que acabamos praticamente por vencer esse jogo e transitarmos para a fase final A história do jogo acaba ficando definida pelo momento em que sofremos o golo na primeira parte Ainda tentamos forçar o jogo mas o adversário tem mérito na vitória bateu-se bem, há que dar os parabéns Tem lugar na noite desta quinta-feira o sorteio seguido da reunião técnica da taça dos clubes campeões africanos de basquetebol seno feminino que contará com a participação de 10 equipas uma das quais o Interclube de Angola que foi a primeira a chegar ao país Para esta missão, o técnico Juliano Martínez conta com as jogadoras Nadir Manuel Jéssica Malagi, Cassi Antônio Edvânia Pascoal, Eduarda Gabriel Itali Lucas, Luisa Tomás Cristina Matequiti e Rosa Gala Ana Agostinho e ainda duas jogadoras norte-americanas Chegar ao sexto título africano é o objetivo da equipa Bem, eu acho que temos uma equipe do Interclube com todas as ferramentas que precisamos para ganhar o campeonato temos que meter lá o esforço, a concentração e eu acho que o clube tem feito um esforço importante para trazer reforços a sumar ao que já tenhamos que era um bom equipe já e eu acho que temos muitas ferramentas e temos dois, três registros para fazer um tipo de básquet diferente segundo ou contrário que temos no frente eu acho que temos um equipe completo e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?